Sr. Presidente, eu vou procurar também agora organizar-me em função destas saídas dos Srs. Deputados, porque tinha-os colocado de facto todos consecutivamente. Portanto, a Deputada Sara Madruga da Costa já saiu, o Deputado Francisco Oliveira também saiu e temos, portanto, a Patrícia Gilvaz, julgo que ainda está. A Sra. Deputada Patrícia Gilvaz, a quem agradece a pergunta, aquilo que disse a Deputada Patrícia Gilvaz, e que disse também a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, constitui um dos principais motivos porque a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é mesmo importante. Porquê? Porque o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras estava e está subdimensionado para as necessidades que o país tem hoje em várias frentes da procura internacional. Basta olhar para aquilo que se passa nos aeroportos. Só de passageiros no aeroporto de Lisboa estamos a falar de 18 milhões de passageiros. Ainda há poucos dias no Algarve ouvia o Diretor Regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que me dizia, não fosse o apoio da Polícia de Segurança Pública ao aeroporto, nós não teríamos tido condições para garantir o controle da fronteira. O mesmo se tem passado em Lisboa, para nós que temos conseguido reduzir os tempos de espera de cerca de duas horas para 40 minutos, deve-se ao facto de ter sido possível mobilizar em regime de cooperação a Polícia de Segurança Pública para conseguir acompanhar a primeira linha de fronteira que me tem vindo a ser feito. Queria, aliás, dizer que tive conhecimento que, apesar de embora a providência cautelar tinha sido colocada por um dos sindicatos dos inspectores, que acabou de não ter provimento na decisão que foi feita, porque estava a procurar colocar em causa a possibilidade de, ao abrigo de cooperação entre as forças de segurança, não podermos ter a Polícia de Segurança Pública a apoiar esta resposta de segurança nacional. Queria também dar conta sobre uma das questões que aqui foi colocada, se no fundo isto é complementar à questão que introduziu a Sra. Deputada Patrícia Gilvás, que algumas das questões que aqui foram colocadas, nomeadamente quanto ao controle em determinados pontos de fronteira, que são pontos de fronteira Schengen, como acontece com as referências que foram feitas à Madeira, como noutros pontos do país, o que vamos ter futuramente é precisamente um sistema de controle de fronteiras de garantia da segurança mais seguro. E porquê? Porque passámos a ter a cooperação e a integração neste esforço de duas forças de segurança que têm, cada uma de per si, cerca de 20 mil elementos na sua estrutura. O que significa que são forças que podem e devem apoiar este esforço, por um lado garantia de segurança na fronteira e por outro lado também um acolhimento mais humanizado, mais capaz e fortalecido do ponto de vista do respeito dos direitos humanos, daqueles que nos procuram para viver, para investir e para trabalhar. As falhas que detectou, nomeadamente nas respostas à renovação das autorizações de residência, os atrasos, nomeadamente na renovação das autorizações de residência para efeitos de investimento, ou então nas respostas aos pedidos das ARIs para efeitos de investimento, esses atrasos têm que ver precisamente com o facto da estrutura humana do serviço estrangeiro e fronteiras ser pequena para as necessidades que o país tem em função de uma procura que temos hoje e que não tínhamos no passado. Portugal hoje é um dos países mais procurados, não apenas por razões de turismo, mas também por razões de investimento. Veja que o investimento estrangeiro em Portugal, entre 2015 e 2021, aumentou o estoque do investimento direto estrangeiro, aumentou 25 mil milhões de euros. Isto mostra o significado e a dimensão da procura que o país tem tido. Ora, o que significa é que esta reestruturação do nosso sistema de gestão integrada de fronteiras é uma mudança que é essencial. Devo dizer que tive a oportunidade de conversar com a diretora da Frontex num dos últimos concelhos Jai que houve no Luxemburgo e a própria Frontex tem esta consciência. E para que se saiba, das 24 estruturas de polícia, de fronteiras dos países Schengen, 15 têm o modelo geral, de polícia geral, para também o controle e gestão integrada de fronteiras. E permitam-me também que lembre que temos hoje, nomeadamente, inspetor do serviço estrangeiro e fronteiras na Frontex, mas temos também guardas nacionais republicanos e temos polícia de segurança pública na Frontex já a desempenhar em atividades e a darem um contributo relevante para a qualificação da, nomeadamente, do Standing Corps, que é um corpo permanente de controle e gestão de fronteiras europeu, para o qual nós também estamos a contribuir com, nomeadamente, a presença de alguns dos nossos representantes portugueses. Portanto, as questões que colocou na falha, nas falhas do serviço, têm precisamente a ver com a necessidade que temos da reestruturação do serviço e no futuro estou a crer que vamos conseguir enfrentar esta procura que o país está a ter sem essas falhas que aqui identificou. As questões que colocou a Sra. Deputada Alma Rivera, entretanto saiu, depois procurarei responder-lhe por escrito. As questões que colocou a Sra. Deputada Emília Serqueira no que diz respeito às questões da prevenção e do combate ao trabalho que foi feito, eu quero aqui enaltecer esse trabalho e permitam-me que o faça, enaltecer o trabalho que foi feito por quem me antecedeu nestas funções, como Ministro da Administração Interna, devo fazê-lo por uma questão de rigor e de verdade factual, porque foi feito um trabalho muito significativo de reestruturação do Sistema Nacional de Proteção Civil, para o qual contribuiu muito o Dr. Eduardo Cabrita, naturalmente em articulação com o Sr. Primeiro-Ministro, em articulação com o Secretário de Estado, em articulação com este Parlamento, mas muitas alterações se fizeram que se podem sintetizar em três dimensões. No conhecimento que temos hoje sobre o fenómeno dos incêndios florestais e como esse conhecimento dá maiores garantias para a prevenção e para o combate. Segundo, na coordenação, na coordenação entre forças e serviços que cooperam para termos um sistema mais resiliente, eficaz e eficiente. E em terceiro lugar, no reforço dos meios. E este ano reforçamos ainda mais esses meios em mais de 12%, estamos a falar, reforço de meios humanos, meios técnicos e meios financeiros. Quanto à questão das aldeias seguras, eu depois deixaria ficar esta questão para a Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil e a questão dos drones, que foi uma das questões concretas que foi colocada. A Sra. Deputada Susana Amador aqui referiu vários aspectos que demonstram esta vontade reformista com o sentido de responsabilidade. Eu sublinharia aqui a dimensão que me parece importante da valorização das condições de trabalho dos agentes da Polícia de Associação Pública e da Guarda Nacional Republicana e o esforço que está a ser feito, quer na dimensão alojamento, quer na dimensão apoios sociais, quer na dimensão da valorização e da requalificação das infraestruturas e das condições de trabalho. Sendo certo que há uma matéria que tem que avançar e foi colocada pela Sra. Deputada Susana Amador e que eu estimo, foi aliás também ontem objeto de diálogo com os sindicatos. Tem que ver com a questão da saúde e segurança no trabalho, que é uma matéria sobre a qual se constitui também um amplo consenso e tem que se avançar com essa medida porque ela é essencial para corresponder a níveis mais exigentes nesse âmbito, nesse domínio. Quanto à Sra. Deputada Eufélia Ramos, eu queria dar conta de que houve duas questões que colocou que são questões diferentes. Uma que já tinha também feito questão de há pouco sublinhar, uma questão é a questão do controlo da segurança e aí o controlo da segurança é uma responsabilidade do Ministro da Administração Interna, ou seja, garantir que todas as boxes do aeroporto estão preenchidas e que todos os funcionários do SEF estão a garantir que todo esse trabalho está a ser processado com rigor e com eficácia. E esse trabalho foi feito, como já aqui disse, não apenas nós conseguimos reduzir de duas horas para a média de 40 minutos esta semana nesse controlo de segurança, conseguimos mobilizar meios eletrónicos para fazer controle prévio a montante, mal ocorrem as chegadas, foi por exemplo o mecanismo que utilizámos para a Cimeira dos Oceanos em que foram, digamos, utilizados os mecanismos de mobilidade e de controle em mobilidade. Estou a falar de um SEF Mobile que permite que, perante a chegada do passageiro, é feita uma leitura eletrónica do passaporte que cai automaticamente numa base de dados e que, portanto, agiliza a resposta, como, bem como, a mobilização das portas eletrónicas, dos e-gates, que permite fazer o quê? Nós já tínhamos cinco nacionalidades que estavam a passar por esses e-gates, que estavam por atualizar desde o Brexit, foram atualizados num esforço que foi feito nestes dois meses e que permite que cinco nacionalidades, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Japão e Reino Unido, tenham entrado como a cinco nacionalidades que já não têm que passar pelas portas de controle, pelas tais 16 boxes onde estão os nossos trabalhos do SEF, mas com a leitura facial e com a leitura do passaporte eletrónico, passam o que demora um estudo, se não se atrasarem na fila, demora 11 segundos a processar. Por outro lado, houve a necessidade também de termos mecanismos de monitorização daquilo que eu desempenho nas respectivas boxes. Em circunstâncias normais, demoramos entre um minuto e 30 segundos para fazer o controle de cada um dos passageiros que passa nas boxes no aeroporto. O que significa que as outras questões do funcionamento dos aeroportos, como a Sra. Deputada bem sabe, são questões que têm que ver com aquilo que temos vindo a dizer publicamente, é que é necessário mesmo constituir-se um amplo consenso político no país para construirmos um novo aeroporto e para realizarmos obras, eventualmente transição até que esse novo aeroporto seja construído. É portanto uma matéria de interesse nacional. Depois há outras matérias que têm que ver com as companhias aéreas, como têm vindo a verificar, e pronto são matérias que não dependem do Ministro da Administração Interna. Não queirámos também que o Ministro da Administração Interna tenha responsabilidades, não tem de facto, não são responsabilidades do Ministro da Administração Interna, nem da sua equipa. Tem assistido certamente ao que se passa nos aeroportos em Londres, ao que se passa em Amsterdão, ao que se passa nos aeroportos em Bruxelas, em França, e portanto tem a ver com dois problemas estruturais. Um, como verificou, tem que ver com o facto de durante a pandemia haver muitas companhias aéreas que dispensaram pessoal, e portanto esse pessoal entretanto agora faz falta para que haja uma resposta mais eficaz e portanto leva a que haja acumulação de filas nesses aeroportos. E depois tem a ver com a própria sobrecarga dos aeroportos, porque depois de dois anos de pandemia há uma saída que é muito compreensível da parte dos cidadãos que querem viajar e as próprias companhias aéreas estão a confrontar-se com a necessidade de, por razões de segurança, terem que regular os fluxos aéreos sem pôr em causa níveis de segurança dos aeroportos, e isso tem de levado a muitos cancelamentos. Agora, Sr. Deputado, não se procura sacar essa responsabilidade ao Ministro da Administração Interna, que já tem muita responsabilidade com que se, digamos, ocupar, não são matérias, da competência do Ministro da Administração Interna. O que depende da Administração Interna, como se verifica, é que nós em maio tínhamos tempos de espera de 111 minutos e na semana passada tínhamos tempos de espera de 40 minutos naquilo que diz respeito à responsabilidade do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Sr. Deputado Pedro Anastácio, a estratégia de segurança urbana, nós temos já em curso a Comissão de Avaliação da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta, que vai emitir recomendações sempre que se justificar para ajustarmos a resposta. Está nesta Comissão o Ministério da Justiça, porque tutela a Polícia Judiciária, que é uma das polícias que também coopera com a restante polícias, Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública, no que tem a ver com as questões da criminalidade. Depois temos também o Ministério da Saúde, porque há que compreender os efeitos que a pandemia teve, nomeadamente no domínio da saúde mental e nas questões da saúde mental, porque há estudos que mostram que, nomeadamente, os níveis de ansiedade vividos durante a pandemia tiveram efeitos e estão a ter efeitos, nomeadamente nas questões ligadas à segurança rodoviária, nomeadamente nas questões ligadas à delinquência, ao consumo de drogas e, no fundo, ao uso de estupefacientes e também ao consumo de álcool. Tudo isto está a fazer sentir depois do desconfinamento e, no fundo, desta retoma do convívio social e tem, naturalmente, efeitos entre muitas áreas também, como não poderia deixar de ser, nas áreas da segurança. E, portanto, daí que os contratos locais de segurança, escola segura, estejam integrados neste esforço global da estratégia de segurança urbana que está em curso. Eu diria que dentro de muito pouco tempo teremos condições para tornarmos público e para entrarmos num diálogo com as áreas metropolitanas, com os seus deputados da Assembleia da República, como o temos procurado fazer. Permitam-me, contudo, que reiterem, sempre que as senhoras deputadas e que os senhores deputados queiram ter informação mais amiúde e mais aprofundada, alguma que tem natureza reservada, mas da parte do Ministério da Administração Interna, fica, mais uma vez, a disponibilidade que é total da parte do Ministério da Administração Interna, para fornecer informação, dialogar, para receber os senhores deputados, para poderem ter informação que considerem adequada ao exercício das vossas funções de escrutínio da ação do Governo. Quanto à senhora deputada Cristiana Ferreira e quanto ao posto de vigia de Tondela, a senhora secretária de Estado da Proteção Civil tem informação sobre essa matéria que já passará a dar, portanto, eu pedi que depois desse juntamente com outra informação anterior. O senhor deputado Rui Cristino colocou uma questão, Rui Cristino, peço desculpa, colocou uma questão relativa ao roubo de alfarroba. Eu queria dizer que nós temos um programa em curso, como sabe, é o programa Algarve Seguro, que se traduz no reforço de meios humanos, de meios logísticos e de meios materiais, para garantir nesta época do ano, que é uma época em que aflui ao Algarve uma porcentagem muito elevada de turistas, havendo um crescimento exponencial da população do Algarve e, portanto, trata-se de um programa com provas dadas em anos anteriores. Esse programa está em curso. Não lhe sei honestamente responder à questão que colocou do roubo de alfarroba. Procurarei junto às forças de segurança, não me tinha sido sinalizada até agora, procurarei junto às forças de segurança obter informação e depois procurarei responder ao Sr. Deputado. Quanto ao Sr. Deputado Guilherme Almeida, as questões têm a ver com o financiamento dos bombeiros. Eu há pouco já referi aqui alguns números. Eu recordo que entre 2020, 2021 e 2022 estamos a falar de transferências de financiamento permanente para os bombeiros, só nestes três anos, superiores a 100 milhões de euros. Estamos, se falarmos do DECIR, que reforça o financiamento dos bombeiros, 2015-2022, estamos a falar de mais de 200 milhões de euros. E com as EIPs, com as equipas de intervenção permanente, naquilo que é financiamento do Estado, estamos a falar de mais 20 milhões de euros de financiamento dessas estruturas, que têm em vista garantido também modelo de financiamento permanente. O Sr. Deputado disse-me, mas as autarquias, sem as autarquias, muitas destas corporações não teriam condições para funcionar. Eu tenho conhecimento, como sabe eu fui autarca, e sei bem da importância que tem o financiamento das autarquias para as associações humanitárias de bombeiros. Mas não esqueçamos também que uma parte significativa do financiamento das autarquias é do orçamento do Estado, porque há uma percentagem muito elevada de autarquias em que mais de 50% do seu orçamento é o orçamento transferências do orçamento do Estado. E, portanto, do que estamos a falar sempre, Sr. Deputado, é de dinheiro público, de dinheiro de todos nós, de dinheiro dos impostos portugueses. E, portanto, independentemente da fonte de financiamento, sede à autarquia, sede à administração central, é um esforço, e aí estamos de acordo, que tem que continuar a ser feito e tem que continuar a dar garantias de que os bombeiros portugueses são mesmo a coluna vertebral do nosso Sistema Nacional de Proteção Civil. Sra. Presidente, julgo que respondi às questões todas. Havia só duas pequenas questões que a Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil pretendia responder. Muito obrigada, Sr. Ministro. Tenho a palavra a Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu tentaria começar por responder ao Sr. Deputado Chega sobre a pergunta relativamente às questões relacionadas com o Parque Nacional da Arrábida. Esta instituição, como sabe, não está na nossa tutela e, portanto, eu não tenho qualquer confirmação nem informação daquilo que perguntou e, portanto, não lhe consigo, obviamente, responder. Sobre a questão dos meios aéreos, e o que eu lhe posso dizer é que os meios aéreos são todos acionados em função das necessidades, eles cumprem diferentes desidratos. Os meios aéreos de ataque inicial não têm a mesma função com os meios aéreos de ataque ampliado. Eles estão pré-posicionados ao longo do país numa rede de 42 centros de meios aéreos. Posso lhe dizer que, nos últimos dias, situação que não é muito comum, tivemos, efetivamente, praticamente toda a frota no ar em simultâneo, o que não é comum acontecer, mas tem a ver, obviamente, com as situações que estávamos a viver e com o aumento também que tivemos do número de ocorrências. Mas, portanto, esta gestão é feita pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil em função das ocorrências que a cada momento são, obviamente, detetadas e registadas. Relativamente às aldeias seguras da Sra. Deputada e da Inês Serqueira, eu pedia-lhe se me conseguisse saber em concreto, para lhe responder mais tarde, e fica aqui este compromisso, qual era, efetivamente, a aldeia ou o refúgio a que se refere, porque em Ancião há apenas uma aldeia em Vala... A indicação que eu tenho é que não houve nenhuma afetação desse refúgio, mas vamos, obviamente, confirmar, porque, pelos vistos, temos informação contraditória. O posto de vigia da Nossa Senhora da Esperança não está a funcionar porque há um litígio ainda em curso que tem a ver com questões de segurança que não foram asseguradas, salvo seja, pelo proprietário, e, portanto, há, de facto, uma questão a dirimir que tem impedido o funcionamento deste posto. Obrigada, Sra. Secretária de Estado. Eu devolvo a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna. Eu queria, Sra. Presidenta, agradeço muito este minuto. Quanto à questão dos drones, eu tinha aproveito, dou uma resposta que não será tão completa como a da Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil, que acompanha esta matéria há muito mais tempo que eu, e de uma forma muito competente, mas há, digamos, razões técnicas para que isso aconteça. Eu farei o seguinte, depois faremos chegar à Sra. Deputada uma informação técnica, devidamente validada, para que possa também ter segurança sobre a informação que prestar depois aos seus concidadãos e aos seus colegas deputados. Eu queria também dar conta de que recebi uma informação que é útil por uma pergunta que aqui foi feita e que tem que ver com o seguinte, houve um dia em que tivemos os 58, dos 60 meios aéreos, tivemos 58 meios aéreos a atuar ao mesmo tempo, no ar. E, portanto, queria, essa é uma informação importante. Queria concluir, Sra. Presidente, se me permite, com uma palavra de agradecimento às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados, à Sra. Presidente, pela disponibilidade e pela compreensão que teve, reiterando uma mensagem que aqui deixei no início. Esta matéria, esta, entre outras matérias da administração interna, são matérias muito sensíveis. Esse apelo não é um apelo em vão. De facto, tem feito sentido e julgo que os Srs. Deputados e Srs. Deputadas têm tido também esse sentido de compreensão para a importância e para a sensibilidade de tudo o que tem que ver com a administração interna. Porque a segurança é sempre um estado de equilíbrio muito precário. A segurança e o estado de segurança não é nada de adquirido para sempre e permanentemente. É um estado de equilíbrio social. E para esse estado de equilíbrio social é sempre muito importante, não apenas a segurança objetiva, mas também a segurança subjetiva. Daí que a pronúncia pública sobre estes temas seja da maior importância. E para prova do que eu estou a dizer, eu pedi que me dessem os números da área ardida em 2003, que foi um ano de grandes incêndios florestais. arderam perto de 500 mil hectares. E queria lembrar que houve anos em que houve mais de 500 ignições por dia. Isto mostra o quê? Mostra que a palavra ponderada no espaço público sobre estas matérias é mesmo aquilo que é exigido às instituições. e quero dar conta do seguinte. O nosso sistema de proteção civil, tenho procurado saber nos últimos dias qual é a sua capacidade máxima em termos de eficiência e de eficácia, em circunstâncias como aquelas que vivemos na última semana, aguenta bem até 130, 140, 150 incêndios. A partir daí, ao mesmo tempo, e desperta-se pelo país, quando ultrapassa esses números, começa a ter perdas de eficiência. O que significa que se nós estivéssemos com 500 ignições, como já aconteceu no passado, com 500 incêndios, com uma situação extrema como aquela que vivemos, teríamos situações dramáticas do ponto de vista da salvaguarda de pessoas e bens. É, portanto, esta consciência que temos que ter para compreendermos bem o esforço que é pedido a todos e quando pedimos esforço a todos, não significa colocar a responsabilidade, significa mesmo que é um esforço que tem que ser feito por todos, porque o Estado que nós aqui representamos, uns em funções executivas, outros em funções deliberativas, o Estado não tem meios infinitos. Os meios são finitos e em função das circunstâncias que estamos a viver, se exige uma atitude de cooperação entre todos nós. E eu queria agradecer também as palavras e o sentido de responsabilidade que as Sras. e os Srs. Deputados aqui revelaram nesta sessão. Muito obrigada, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Bruno nos pede a palavra para que efeito. Uma interpolação à mesa, Sr. Presidente, porque acho que deveria ficar, e para que não reste nenhuma dúvida, que fosse concluída à mesa e aos deputados aqui presentes, quando dizemos que temos 58 meios afeitos um dia, saber qual foi o dia, para que não existam dúvidas, qual foi o dia, e se no resto dos dias, quantos meios são usados, ter 58 meios apenas num dia, como é que são feitos os outros dias e quanto é que foi gerido. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Ministro da Administração Interna manifesta a intenção de responder. Sr. Deputado, eu queria dar conta de que tenho, aliás, imenso respeito sobre todas as questões que têm sido colocadas ao Governo por todos os partidos. E reitero aquilo que há pouco aqui disse. Já tinha comunicado ao Sr. Presidente desta Comissão que a Autoridade Nacional de Proteção Civil tem todo o interesse em que os Srs. Deputados, podendo, possam participar nos briefings que são feitos diariamente para, como aconteceu no IFAR-MED durante a pandemia, possam ter informação fidedigna, informação rigorosa, dada por quem tem responsabilidades técnicas na condução e na decisão da afetação dos meios. Contudo, se não for possível e admitimos que seja possível, terei depois também todo o gosto em fazer-lhe chegar ao Sr. Deputado por escrito, portanto, pedindo informação ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil o dia em que esses meios estiveram, portanto, a voar ao mesmo tempo.